Música Não chores, Jesus te ama Não se entristeça Não machuque seu coração Jesus morreu em seu lugar Nova vida ele prometeu Pra todo aquele que nele crê Tudo vai passar, eu sei Deus é fiel E não há nada que possa mudar Aquilo que Deus pensa de você Ele não vê como o homem vê Ele conhece o seu coração Assim como ele escolheu a Davi O menorzinho da casa de seu pai Ele também escolheu a você Puxi amar, amar, amar Não chores, Jesus te ama Não se entristeça Não machuque seu coração Jesus morreu em seu lugar Nova vida ele prometeu Pra todo aquele que nele crê Tudo vai passar, eu sei Deus é fiel E não há nada que possa mudar Aquilo que Deus pensa de você Ele não vê como o homem vê Ele conhece o seu coração Assim como ele escolheu a Davi O menorzinho da casa de seu pai Ele também escolheu a você Por te amar, amar, amar O amor Oh 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 Hey yeah